Estamos de volta com o programa da comunidade, gente, presta atenção nessa dica, hein? Imagina comprar sem se preocupar com a fatura, ou melhor, realizar compras que caibam perfeitamente no orçamento todos os meses. E o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível e sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto, renovados a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando não, solicite o seu e conte com as vantagens do cartão Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br E fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais, Avancar Amazonas no Facebook e Avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Viu aí o recado, né? Recado dado, missão dada, missão cumprida. Gente, olha só, 11 horas e 19 minutinhos, está fazendo o que aí que não ligou ainda? 3307-3951, 3307-3952. E tem o nosso WhatsApp também, te peguei, hein? 991537959 é o nosso telefone, nosso WhatsApp, para você mandar seu vídeo, mandar sua foto, fazer aquela homenagem ainda retardatária ao Dia das Mulheres. Pode fazer, não tem problema não. Aqui a gente está aqui é para isso, para poder parar tudo e fazer o que você manda, tá? Então quem tem alguma homenagem retardatária aí do Dia das Mulheres, fica à vontade. Olha só, gente, 11h19. Chegou aquele momento que a gente tem de falar de saúde. É, você que está aí ligado no programa da comunidade, está no ar. Saúde, nota 10. Saúde, nota 10. Oferecimento, Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E, gente, olha só, vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não tem órgão mais importante do corpo humano, assim, quando dá um probleminha, que atrapalha mais do que a visão. A visão da gente, quando perde a função, é uma limitação sem tamanho que a gente tem na vida da gente. Então é muito importante que a gente cuide bem da nossa visão. E a tecnologia está aí para isso mesmo, para poder achar a cada minuto, a cada dia, novas tecnologias, a ciência evoluir, para trazer exames que são bem aprofundados, para diagnosticar com bastante antecedência problemas na visão. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer agora uma reportagem que fala sobre isso. Uma inauguração que vai trazer aí essa tecnologia para atender melhor a quem tem problemas na visão. Vamos lá acompanhar aqui na tela? Recepção, dois consultórios e duas salas de exames, todas com equipamentos de alta tecnologia. Segundo a dona da clínica, o objetivo principal do instituto é fazer com que o paciente se sinta em casa. O nosso principal diferencial é o tipo de atendimento que nós vamos fazer. Nós queremos aqui oferecer para o paciente conforto, qualidade de atendimento e qualidade tecnológica em oftalmologia. Então, nós fizemos esse modelo de clínica para, de fato, resgatar um pouco até aquela relação médica com o paciente. O instituto funciona de segunda a sábado e oferece desde consultas de rotina até os exames mais complexos. Exame de refração automatizada com equipamento que não se dispõe aqui ainda, que onde existem vários testes de medida da visão. Então, nós temos o exame da córnea, que é a topografia. Nós vamos fazer o exame da retina e é um exame que chama mapeamento digital da retina. Isso tudo na nossa consulta padrão. O exame digital da retina, onde o paciente com a pupila normal, sem a dilatação, a gente consegue ver 270 graus do fundo de olho dele. Então, isso é um diferencial muito grande numa consulta oftalmológica. Olha, quando ela diz aqui, quando ela diz aqui sem dilatação, isso é muito importante. Porque quem já foi ao exame, fazer o exame de vista, tem que ficar lá pingando colírio de tanto e tanto tempo, que eu não me lembro há quantos minutos que fica, mas você pinga umas três vezes para a pupila poder aumentar. para poder fazer o exame e você fica com uma hipersensibilidade à luz, porque a pupila está dilatada, você fica vendo meio turvo, não pode dirigir quando sai de lá, então é um inconveniente. Arde demasiadamente o olho, é um inconveniente, parece que adormece um pouco assim o globo ocular ali, o olho, a vista, né? Então, isso aí é uma evolução. A tecnologia está aí para isso, é para trazer para a gente o acesso, principalmente, à evolução da ciência, aos estudos e também conveniência. Hoje em dia, a gente precisa fazer todos os exames, fazer procedimentos com o menor prejuízo possível à nossa rotina de trabalho. Então, quem vai fazer dilatação de pupila para fazer exame de vista, ou exame de fundo de olho, ou exame de retina, como disse ali a entrevistada, passa esses inconvenientes, você tem que ficar pelo menos meia hora, 40 minutos, esperando a pupila voltar ao normal, então não dá para você voltar ao trabalho logo em seguida. E nessa época em que a crise está aí, batendo na porta, em que o funcionário precisa estar presente no seu ambiente de trabalho, tendo o menor tipo de ausência possível, isso é uma evolução. evolução é aquela história de você vai ao médico, faz o atendimento, é bem tratado, tem o conforto, como ela mesma disse aqui, e volta para o trabalho o mais rápido possível. Isso é evolução, é a ciência atuando na nossa rotina e no século XXI, trazendo para a gente comodidade, facilidades para não atrapalhar a nossa vida. Está aí, está dado o recado, viu? 11 horas e 24 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E olha só, gente, a gente volta aqui falando de Parintins, né? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos saber o que o Tadeu de Souza está preparando para a gente lá na ilha? Presta atenção, porque ele sempre traz uma notícia para a gente, a gente vai saber agora quais são os destaques lá da ilha, lá de Parintins, aqui na tela do programa Tadeu de Souza. Alô, Marcelo, amigos do programa da comunidade, nosso primeiro destaque é o roubo de bicicleta no centro da cidade de Parintins. A reportagem está na tela do agora. Sem se importar com os presentes em plena luz do dia, este rapaz foi flagrado por uma câmera de segurança roubando uma bicicleta em frente ao pronto atendimento ao cidadão PAC no centro da cidade de Parintins. O fato aconteceu no princípio da tarde de ontem. As imagens foram repassadas ao delegado Bruno Fraga, que está tentando identificar quem é o autor do roubo. E o segundo destaque é a repercussão aqui em Parintins, hoje repercutiu muito positivamente a aprovação na Assembleia do Estado do recurso no valor de 16 milhões para mudar o presídio, para construir um novo presídio de Parintins. É claro, eliminando um problema que causa transtorno, inclusive para nós, da TV em Tempo, porque nós somos vizinhos do presídio. E toda tarde temos que suportar o odor terrível que vem das fossas e naturalmente é feito um trabalho lá para não causar um transtorno maior. E aí todos os moradores ali sentem-se constrangidos com o que passam por momentos muito difíceis. A reportagem está na tela do agora. A aprovação do fundo penitenciário pela Assembleia do Estado, que vai destinar 16 milhões de reais para a construção do novo presídio de Parintins, foi comemorado pela população local. A aprovação aconteceu na sessão de ontem da Assembleia Legislativa do Estado. O presídio de Parintins está parcialmente interditado pela Justiça por conta da superlotação. O local só tem capacidade para 53 presos e hoje está com 103 presos. Na semana do carnaval, o líder do governo Sabarreis, que é parintinense, visitou o presídio e viu a precariedade das instalações do mesmo. O novo presídio de Parintins tem 19 módulos e será construído numa área de Vila Amazônia, zona rural do município. Olha, Márcia, na verdade, nós não temos presídio. O que nós temos? É uma delegacia que não foi sequer reformada para ser transformada em presídio. Era a delegacia de Parintins, que foi desativada em 2013, com a inauguração da nova delegacia, já lá na zona sul da cidade de Parintins, ali no Paulo Correia. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, seria aqui a delegacia da mulher. Não, vamos improvisar aqui, fazer o presídio e tal, é o tempo que se reforma para a delegacia da mulher. Nem a delegacia da mulher e agora, graças a Deus, vamos ter um novo presídio. Porque aqui é uma situação muito complicada, muito complicada mesmo. O odor é muito forte, o risco ali, o presídio, entre aspas, está no meio de três educandários, ao lado da sede do grupo Ramaneve de Comunicação, ao lado da sede do IBAMA, de órgãos públicos. Enfim, precisamos urgentemente de um novo presídio aqui na ilha Tupinabarana. Do estúdio da TV em tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. E as informações do Tadeu e as reclamações dele são pertinentes. Porque a gente percebe que conforme vai evoluindo a cidade, a cidade vai expandindo, vai crescendo, a tendência é tirar os presídios de perto de bairros familiares, porque sempre pode ter aquele risco de fuga e os presos entrarem nas residências das pessoas para poder fazer as pessoas sequestradas, manter essas pessoas em cárcere para poder fugir. Então é o que a gente viu, por exemplo, a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foi desativada, você vê que as unidades prisionais são sempre muito afastadas da zona central da cidade. São 11 horas e 28 minutos, porque tem gente que está preso que é perigoso. Tem gente que está preso que é perigosíssimo. E tem que se manter bem longe da sociedade, bem longe das famílias de todo mundo. Não só das famílias aqui da cidade de Manaus, mas também de Parintis e tudo. A gente vai trazer agora um caso, por exemplo, sobre esses dois homens aqui que eu vou dizer para você que estão sendo procurados pela polícia após roubarem um estabelecimento comercial no centro de Manaus. A dupla fez os funcionários de refém e levou celulares. A câmera interna, como você está acompanhando agora, filmou um dos suspeitos. Primeiro eles foram até o caixa, pegaram o dinheiro que estava no caixa e depois um deles pulou o balcão. Ou seja, o pessoal contando a história. Olha a pobre da recepcionista já chorando. Você está acompanhando o momento em que ele retira o dinheiro do caixa. Olha aí, olha aí, pegando o dinheiro que está aí nessa gavetinha, que é o dinheiro do caixa. E enquanto isso, o outro ladrão colocou os cinco funcionários que estavam no local trancados em uma sala. Ele levou todos os celulares. Um gerente da loja afirma que os suspeitos sabiam o local onde estava o dinheiro, porque a gente vê que não é um local muito identificado de ser um local que se guarda dinheiro. A gente vê que é uma gavetinha daqueles que a gente compra em livraria. Olha aí, ó. É uma gavetinha, ó. E o dinheiro estava escondido embaixo da gavetinha. Sabia o local exato onde estava o dinheiro. Sabia o local exato onde estava o dinheiro. E aí a atendente gritava que... E ele gritava ainda para a atendente, dizendo que queria mais. Cadê o resto do dinheiro? Onde é que tinha mais dinheiro? Porque alguém tinha dito para ele que tinha mais dinheiro lá. A dupla levou R$ 1.200 e antes de sair, trancou todo mundo. Inclusive, a atendente jogou a atendente junto com os funcionários na sala. E eles deixaram o local andando calmamente. Foi no centro da cidade. E ninguém sabe até agora deles. Então agora eu peço para o Cristian pegar uma imagem bem clara desse aqui, pelo menos, que foi o que acabou rendendo a moça ali. Olha só a imagem. Essa aqui é a imagem. Pode encher a tela, Cris. Enche a tela. Coloca ele aí que eu vou dizer o telefone. Para você que sabe quem é esse homem, você vai ligar, mandar uma mensagem pelo WhatsApp 993-60-8004. Esse WhatsApp é o WhatsApp da polícia 993-60-8004. A sua identidade vai ser mantida em sigilo. E você vai ajudar a polícia. Coloca o telefone. Vanessa, por favor, coloca o WhatsApp da polícia aqui na tela. O pessoal de casa que sabe quem é esse homem. Porque esse homem é muito fácil de identificar. Ele nem se intimidou com a câmera que estava filmando, com o circuito interno. Não se intimidou. Fez as ameaças ali para a atendente. Ainda bem que não machucou ninguém, graças a Deus. Mas não deixa de ser errado, não deixa de ser ladrão. Roubou é ladrão. E roubou mediante ameaça, ameaçou todo mundo, deixou a gente trancada na sala. Botou a atendente depois da sala. 993-60-8004. Vanessa, estou só esperando aqui. 993-60-8004. Esse é o Disque Denúncia. E tem também o 181, que é o Disque Denúncia, que você não tem que se identificar, não tem que dizer quem é, não tem nada. Anônimo, 181. Você está vendo aí a cara desse cidadão. Você que sabe quem é esse homem. Os vizinhos conhecem. Você nem está nítido, mas tem que estar bem claro o rosto dele. Todo mundo está podendo ver exatamente quem é esse homem. Os vizinhos, os parentes que não concordam com esse tipo de ação. E sabem que ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Roubaram 1.200 reais de celulares. E ainda deixaram todos os funcionários. Olha essa imagem. Isso, Cris. Volta um pouquinho essa imagem. Está aí, ó. Essa imagem aqui é clara. Não tem mais dúvida nenhuma. Você que sabe quem é esse homem. Então você vai ligar. Faz uma foto dele no local onde ele está. 993-60-8004. Faz uma foto de onde ele estiver aí. Você sabe onde ele está. Faz a foto. 993-60-8004. E tem também o WhatsApp. Tem também o Disque Denúncia 181, que você não precisa se identificar. Então se você está com medo. Ah, não vou mandar o WhatsApp. Não. Porque vai que alguém descobre o meu número e tal. Não se preocupe. Porque primeiro, o WhatsApp quer maior sigilo que o WhatsApp. Que ninguém quebra sigilo. Nenhum juiz conseguiu até hoje quebrar sigilo de WhatsApp no Brasil. Porque tem uma regra internacional de utilização. Que eles preferem ir preso, mas ninguém quebra sigilo. Só para você ficar por dentro, tá? E ainda tem todos os dados usados do WhatsApp que são criptografados. E a polícia não vai printar a conversa para entregar a ninguém. Porque daí a polícia vai ser responsabilizada. Se for um print de uma conversa mantida por esse número. Que é um número oficial da polícia. Ok? Você que está aí do outro lado. Ok. 11 horas e 33 minutos. Obrigada, Ricardo. Ricardo, a gente está muito bem atento. Você que está aí do outro lado. Conectado com a gente aqui. Espero pela sua ligação ainda, minha gente. Cadê? 3307-3951. 3307-3952. Enquanto você liga, enquanto você manda contato, eu vou te dar mais uma dica. Vem cá comigo. Gente, olha só. Não tem milagre para ter um corpo sarado. Mas na guerra contra a balança, eu conheço uma dupla perfeita. Lipomax Cruz e Lipomax Sheik. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tão gordinha que eu morria de vergonha de colocar roupa justa. Não colocava biquíni na frente dos meus amigos. Não ia para a praia. Conheci o Lipomax, comecei a tomar e realmente funcionou. Hoje eu ponho aquele vestidinho que eu tanto gosto, coloco o biquíni sem problema nenhum. Finalmente, com o Lipomax eu emagreci. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Cruz agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Sheik, você vê resultados em pouco tempo. Lipomax Sheik é prático, gente. Olha só. Sabor baunilha. Hum, é o meu predileto. Ele tem leite desnatado e pode ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se me oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Me dá o horário aí, 11 horas e 35, é isso? 11 horas e 35 minutos. Só que essa sirene, Ricardo, que a gente vai trazer para você, ainda nesta edição do programa da comunidade, um corpo foi encontrado com perfurações no rosto e no pescoço, na rotatória do coroado. O corpo ainda não foi identificado e é destaque de polícia que a gente traz daqui a pouquinho. Não sai daí não, mas a gente volta já já. Música 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 Música